Show de prêmios Amigos da Pai de Coroatá, esse é da gente. A pede do show de prêmios Amigos da Pai no centro de Coroatá está sendo feita a entrega dos prêmios para os ganhadores da extração deste domingo. E a dona Maria José Alves dos Santos, ela é de qual rua minha querida? Da segunda travessa da Maracangalha. Levou mil reais sozinha? Sozinha. Graças a Deus. Primeiro prêmio, graças a Deus. Obrigado meu Deus. Vai continuar comprando a cartela? Com certeza, hoje mesmo eu vou comprar e aconselho quem não comprou pode comprar, que é verdadeiro. Continue comprando. Essa é a ganhadora do primeiro prêmio, ela ganhou sozinha mil reais. Maria José Alves dos Santos, da segunda travessa da Maracangalha no Cajueiro. A segunda batida do show de prêmios Amigos da Pai saiu para o seu Antônio Marques de Oliveira, lá da rua Santa Luzia. E o prêmio de mil reais foi dividido com a dona Antônia Ferreira Carvalho de Oliveira, lá da rua do Buriti. O senhor estava marcando a cartela, senhor Antônio? Não, não estava não. Não estava não. O bingo marcou pelo senhor? Pois. E dividiu? Não estava assistindo mesmo, não. Não estava assistindo? Não estava não. Mas vai dividir os mil reais com a dona Antônia? Com certeza. Está feliz? Estou feliz. Vai continuar comprando? Todo tempo eu compro, ainda aqui para frente é que eu vou comprar. Certo. Muito bem. A dona Antônia estava marcando a cartela também, dona Antônia? Ah não senhor, aí era a minha vizinha. A vizinha estava marcando, quando soube lá, correu e me disse. Eu até me assustei, porque os duques tinham ganhado, né? Aí quando eu recebi, oh meu Deus, será possível que eu ganhei mesmo? Está levando quinhentos reais agora. Agora eu vou levando quinhentos. E na próxima eu vou levar uma moto. Ah meu Deus. Você vai levar um prêmio maior na próxima que você vai comprar a sua carteira? Vou comprar e vou ganhar uma moto. Uma moto, se Deus quiser. É, para dar para você andar comigo na rua. Está certo. Esses foram os vencedores da segunda batida, que foi mil reais. Dividiram quinhentos para o senhor Antônio e quinhentos para a dona Antônia. É o show de prêmios Amigos da Pai, mostrando transparência. Você comprou a sua cartela? Então, se você for realizado logo cedo, no domingo, aí na segunda a gente mostra a todos os ganhadores, porque isso é transparência. O Paulinho está acompanhando toda a entrega dos prêmios nesta segunda-feira. E como a gente sempre fala, o show de prêmios é transparência total. E o que a gente percebe é que a transparência é real. Os dois aqui são comprovados. Não estavam marcando a cartela, mas mesmo assim foram realizados, Paulinho. Isso, nosso sistema é computadorizado. Inclusive, a população estava até pedindo para nós mostrarmos como é realizado o sorteio, tudo. E nós estamos preparando para esses próximos sorteios uma produção altamente diferente de tudo que você já viu. Uma produção a nível de capital. Você vai acompanhar as bolas no canto da tela, você vai acompanhar o sistema, quantas cartelas marcadas. Muito bom. Nós vamos mostrar como funciona o nosso sistema, que é computadorizado, né? Você que compra, você pode marcar a cartela ou não marcar, o nosso sistema marca por você. Esse é o senhor Sebastião Soares de Abreu, não é isso, senhor Sebastião? Da Rua São Francisco? Da Rua São Francisco, 302, Arial. Levou na terceira batida, quanto? Mil reais. Tá, começou bacana o mês de julho. Rapaz, dá uma melhorada. E a primeira vez que o senhor comprou? Não, é a quinta vez já. Continuar tentando na sorte? Compramos. Quem compra, só ganha quem compra, né? Pois é. Parabéns e boa sorte na extração de domingo, tem mais. Obrigado, aí. E o vencedor do quinto prêmio é Antônio Ed de Oliveira Castro, da Zona Rural de Coroatá, de Santo Antônio Natamino. Feliz da vida? Feliz da vida. Levou 15 mil sozinho? 15 mil sozinho. Tentou na sorte? Na sorte. Faz tempo que compra as cartelas no show de prêmios? Faz tempo. Faz tempo. Agora deu certo? Com fé mesmo. Vai levar pra casa 15 mil. Vamos falar aqui com o Paulinho aqui, que é representante do show de prêmios aqui em Coroatá. Credibilidade total, transparência. Essa é a marca do show de prêmios. Essa é a marca do show de prêmios. Está aqui a prova de Antônio Ed. Feliz por ele aqui de Coroatá. Como muitos coroatainos que estão mudando de vida. E nós, do show de prêmios, amigos da Paz de Coroatá. Além de gerar emprego e renda com as vendas das cartelas dos vendedores, estamos mudando a vida de pessoas como o Sr. Antônio Ed. 15 mil. Muito feliz pelo Sr. Antônio Ed. Parabéns, Sr. Antônio Ed. E continuamos assim, com nossa transparência, com nossa credibilidade. Mostrando um sorteio sério, limpo, com responsabilidade e prestando conta com a sociedade. Está aqui os nossos ganhadores. Nossos ganhadores têm nome e têm endereço. Continue você comprando, continue você acreditando que o próximo pode ser você estar aqui dando uma entrevista, feliz da vida, compartilhando com os amigos. Show de prêmios, amigos da Paz. Esse você pode confiar. Show de prêmios, amigos da Paz de Coroatá. Esse é da gente.